Resistência, luta, abram o abas e nós vamos passar. Está chegando a minha escola de vida, a mais tempo do terceiro clênio. Senhor, meu povo! Que lindo, graça o Brasil, força o terceiro milenio, canta a comunidade, vim que vem. Ah, revenda! Faz tremer o chão, vai arreviar, ou abram alas elas vão passar. Minha escola de vida, o primeiro milenio, vem mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser. Faz tremer o chão, vai arreviar, ou abram alas elas vão passar. Minha escola de vida, o primeiro milenio, vem mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser. Sou eu, sou eu, o samba que floresceu, no seu colo de mãe de aconchego doxo. Eu vi, eu vi! Fiz um sonho negado, virar luta e glória, seu papel conquistado, para escrever a história. Será a mulher que lhe deram o real valor, será a mulher que a igualdade já raiou. Trânguei de irresistir, deixar o ponto ir Seguir o coração, coragem pra descer opressão Seu canto negro, menina, o palco todo fascina É o sexto, o palco, o ar de preta senhora O meu preconceito racial Seu canto negro, menina, o palco todo fascina É o sexto, o ar de preta senhora Contra o preconceito racial Você foi além, num gesto de fé A nação do amém, respeitaram a fé Em sua voz, muito amor Vague ela a mostrar o seu amor Vague as suas, fascistas, intimistas e paganas As tramas do meu carnaval São os que portam essa fantasia Tão real, entra na roda, encanta, encanta Segue na luta que volta essa filha Vem a minha estrela na avenida Faz tremer o chão, vai arrepiar O ar de preta senhora, elas vão passar Me lembro de mostrar Que o lugar da mulher É onde ela quiser Faz tremer o chão, vai arrepiar O ar de preta senhora, elas vão passar Me lembro de mostrar Que o lugar da mulher É onde ela quiser Sou eu, o samba que floreceu No seu plano de mãe, de aconchego doxo E o sonho negado Vira a luta e mora Seu papel conquistado Pra escrever a história Seu papel conquistado Será que os seus filhos Que lideram o meu amor Será que a mulher Que a igualdade já caiu Não acredite, me resisti Deixado confluir Seguir o coração Coragem pra viscer a opressão Seu canto rebomina O povo todo vacina É ancestral O ar de preta senhora Contra o preconceito racial O ar de preta senhora Seu canto rebomina O povo todo vacina É ancestral O ar de preta senhora Contra o preconceito racial Você foi além O gesto de fé Tem a nação do amor E escutaram o axé Tem sua voz Cuidou A dor Pra verra mostrar o seu valor Lá vem elas Lá vem elas Fascistas, intimistas e bailãs As planas do meu carnaval Maravilhoso São os que portam essa fantasia Então é Entra na roda, canta, canta Seguir na luta Seguir na luta, canta, canta, canta Brilha minha estrela É onde ela quiser Pack uma fila Que você tem, mas tem, mas tem, mas tem, mas tem, mas tem, mas tem, vale*** Vou adorar lá se ela for passar E mostrar que o lugar dá um pé É onde ela quiser Sou eu, o samba que conheceu No seu nome de mãe te aconchego doce E o seu legado Virar luta e clona Seu papel conquistado Vai escrever a esforça Será o meu Quem me dera um real valor Será o meu Que a igualdade já ganhou Resistir e resistir Deixar o corpo ir Seguir o coração Coragem pra vencer a atenção Seu peito negros menina O corpo quando fascina É onde você está Sua voz mudou, amor, padrão a mostrar o seu valor Lá tem as filas, fascistas, intimidade e vagas Meus caras maravilhosos As camas no meu carnaval, são anos que importam essa compazia Então é, entra na roda, entra na roda, encanta e canta Segue na luta de nossa vida, briga a minha estrela, não tem nada Faz tremer o chão, vai arrepiar, ou abram alas, elas vão passar Me lembro de mostrar que o lugar que a mulher é onde ela quiser Faz tremer o chão, vai arrepiar, ou abram alas, elas vão passar Me lembro de mostrar que o lugar que a mulher é onde ela quiser Me lembro de mostrar que o lugar que a mulher é onde ela quiser Sim, senhor, é onde ela quiser Com certeza, é onde ela quiser Viva, mulher! Esse samba é pra você